O nosso desafio de hoje vai ser muito impossível Ah, eu não acredito, toda hora tem um desafio como esse, o que precisamos fazer hoje? Não, eu tô brincando, não vai ser impossível não, mas toma muito cuidado, porque estamos aqui Não, estamos aqui O que, o que? Hardcore, ou seja, se a gente cair ou morrer, já era, o mapa é deletado Nossa, que legal, mas espera, eu acho que não é só isso Tem também uma coisinha, que é um pequeno detalhezinho, né? É, e é aí que entra o nosso desafio, que não fica tão difícil e fica muito legal A cada um minuto, simplesmente, do nada, vamos ganhar criativo Mas vai ser por tempo bem curtinho, vai ser alguns segundos Onde eu tenho que ser muito, muito rápido e pegar alguma coisa que eu tô precisando Ou alguma coisa que vai ser útil pra aquele momento, não é? É, então... Ai, ai, o que eu peguei? Não, não, eu não consegui pegar nada Ai, não, 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 pera, peguei, peguei, peguei madeira, peguei madeira Ai, pronto Era isso que eu ia dizer O problema do criativo, que não faz um barulho quando a gente entra Então, às vezes, a gente já tá 5 segundos e nem percebe E acaba perdendo tempo E tem que ser muito esperto pra poder ser bem rápido e pegar o máximo de coisa possível Igual, agora eu fiquei desesperado, não sabia o que pegar É, ó, tem que ir pensando agora Essa é a melhor opção A gente já vai pensando, por exemplo, é, sei lá, um machado de diamante Aí você pensa onde fica o machado Quando entrar no criativo, você já consegue pegar, entendeu? Ah, entendi É, isso tem que ser assim mesmo Então, ó, mas seria muito bom se a gente tivesse ferramentas de diamante, né? É, eu estou pensando As ferramentas ficam no machadinho Quando a gente entrar no criativo Então, eu quero tentar pegar já todas as ferramentas de uma vez Ah, será que isso é possível? Tem que ser muito rápido É, tem que ser muito rápido Eu só peguei Não! Eu já peguei de novo Criativo, vai no machadinho Já peguei, já peguei, já peguei Cadê? Armadura, espada Ai, acabou Nossa Eu peguei, eu consegui pegar Olha o que eu consegui pegar Olha o que eu consegui pegar Eu peguei sem querer Olha isso O que é isso? Ah, tem uma coisa Se você pegar, lembra Que você pode arrastar os blocos e duplicar eles Ah, é verdade Igual, da primeira vez eu peguei um pack de madeira E foi muito útil Porque olha só a ponte que eu estou fazendo até a nova ilha Nossa, você deveria ter feito meio bloco, né? Que daí arrende mais Ah, é verdade Mas é que ainda não deu Nossa, a gente não pode escorregar e cair, viu? É, como eu tenho aqui já ferramentas Olha isso daqui Ah, você já tem picareta? Nossa, você tem mais É, eu tenho duas picareta Três picaretas Já dá pra pegar um pouco de pedra Já mesmo Cadê? Não tem muda? Ali, tem uma aqui em cima Isso Planta ela aqui E, bom, se eu não me engano ela vai crescer bem rápido, não vai? Tenta pegar terra Ah, é verdade Tá no criativo Não! Ai, ai, ai Cadê? Cadê? Terra, terra Cadê? Cadê? Peguei! Eu peguei muita terra Eu ia pegar Eu ia pegar maçã dourada, mas não deu, Lopers Rafael O que? Olha aqui Eu peguei 64 Você pegou grama É, eu peguei grama Eu peguei 64 Eu arrastei Aí eu consegui encher o inventário de terra Pega aqui, ó Pega aqui Nossa, eu peguei muita terra também Eu peguei muita terra Que isso? Você encheu o inventário? Eu te joguei só metade ainda Eu tenho muito aqui Nossa Vai dar pra fazer muita coisa Vai dar pra fazer muita coisa mesmo Sabe o que eu ia pegar? O que? Maçã encantada, mas não deu tempo Nossa, isso é bom Mas uma coisa que a gente precisa pegar também É alimento, né? Igual a maçã E também coisas úteis Então, minérios A gente precisa de carvão pra fazer tocha Ferro, diamante É, da próxima vez De vez pegar armadura Eu vou tentar pegar packs de diamante É só tomar cuidado pra não sair voando Quando entrar no criativo Porque vai que some do nada E você tá no void E daí Você não consegue mais voltar Ou então Vai que eu me assusto E eu caio no void De tanto susto, né? É Tem que lembrar que estamos no hardcore Quando a gente volta Então não tem segunda chance Quando cair E Lopers Eu queria falar uma coisa pra você, sabia? O que? Eu tava pensando aqui Eu tava fazendo algumas contas, né? E tudo mais Eu acho que a gente deve Mudar o nosso sonho, sabia? Ah Qual que deve ser, então? Eu acho que o nosso sonho Eu tenho que chegar em 10 milhões de inscritos E não em 2 Nossa, 10 milhões É, porque 2 milhões é bem facinho A gente já vai conseguir chegar de qualquer forma Agora 10 milhões é um desafio muito grande Tem, ou será que a gente chega em 5 milhões ainda esse ano? Será que a gente chega? Mas se a gente chegasse em 10 milhões esse ano, imagina Nossa, a gente seria o maior canal Que conseguiria isso Então, pessoal, por favor Ajuda a gente a realizar o nosso grande sonho Que é chegar em 10 milhões de inscritos aqui no YouTube E ter a nossa plaquinha e tudo mais Então manda o canal pra todo mundo que você conhece E já deixa o seu joinha também E se inscreve E ativa o sininho das notificações, né? Sim, porque quem acompanha a gente Segue o Lapras Rafael E segue eu e você No Instagram Viu que chegou a plaquinha de 1 milhão E ela é muito bonita Ela é muito grande Então agora a nossa meta é ter a placa de 10 milhões Ai, tá no criativo Ai, pega Pega, pega aqui Vou pegar diamante Vou pegar também carvão É, madeira, madeira Aqui É, vou pegar isso aqui também Nossa Olha quanta coisa eu tô pegando Eu tô pegando muita Aproveita Vai, vai Olha isso Olha isso Olha isso Eu peguei Olha o que eu peguei também O que você pegou? TNT? Não, toma cuidado Oh, você acendeu Para com isso Nossa, explodiu tudo Olha, eu fiz uma armadura pra você Ai, eu peguei um pack de diamante também Não, mas eu já fiz Eu já fiz a armadura Faz um pouco de tocha Que de noite vai nascer muitos monstros aqui Ah, é verdade Ah, você pegou isso aqui? Você pegou maçã? Peguei, peguei Ó, pega pra você O que? Uh, agora sim Aí, pronto É, eu peguei também diamante Ó, pega um pouquinho de diamante E peguei maçã dourada Peguei um pack Nossa, estamos ficando muito ricos Não acredito que você explodiu aqui Não era pra ter explodido Ah, eu queria ver se Como que O que iria acontecer Então, agora a gente poderia construir É... Já sei O que? E se a gente conseguisse pegar bedrock Pra trocar nossa base por bedrock? Nossa, isso vai ser a coisa mais legal de todas Nossa, estamos no criativo Criativo Criativo, aproveita Bedrock, bedrock Bedrock, bedrock Pega pá, pega pá Pá? É, pra tirar essa terra Eu não tenho pá Peguei, peguei Nossa Pronto A gente esqueceu de uma coisa O que? Da cama Hum, não temos cama Se ficar de noite Ó, já tô construindo com bedrock Tá, pode ir construindo aí Não, agora com bedrock é impossível da gente morrer, né? É, quase que impossível E eu consegui encantamentos Sério? Você pegou livro, mesa e tudo? Uhum Ah, eu encantei Olha aqui Como... Ah, dá pra quebrar tudo Ó, eu posso quebrar tudo aqui Ah, eu coloquei errado essa bedrock Vai ter que esperar agora Nossa, é só no criativo também pra tirar Que isso? Ó, eu tô construindo a nossa base de bedrock Tá ficando de noite, Loppers Tá ficando de noite Precisamos iluminar Mas o bom é que a bedrock não nasce monstro em cima Sério? Uhum Aham Ah, é verdade Então aqui a gente tá bem protegido Já sei Vamos criar uma borda aqui em volta Pra não acontecer nenhum acidente De cair, entendeu? Hum, boa ideia Eu vou iluminar toda a ponte Pra não vir nenhum monstro aqui Pronto Eu estou voltando Olha a nossa base Ah, essa aqui agora Eu tô... Eu não vou... Eu tô falando pra você Eu tô me sentindo muito mais seguro Nossa, eu tô também É, também Ah, eu coloquei duas bedrocks erradas Vai ter que arrumar Eu coloquei algumas ali também Vamos ter que tirar depois Olha isso Só iluminar Olha isso Tudo aí Tem que fazer um lugar pra gente entrar também Eu já sei, Loppers No próximo episódio A gente poderia construir a nossa casa de bedrock O que você acha? Aqui Eu vou voar Eu vou voar Boa ideia Uma casa de bedrock Vai ser a melhor coisa de todas Mas, bom, pessoal Essa aventura vai ficando por aqui Se você quer uma segunda parte Um segundo episódio dessa série de Skyblock aqui Tenta chegar em 10 mil joinhas aqui nesse vídeo Tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau